Bem, a nossa conversa a partir de agora com o PRF Castelo Branco, aqui do posto da PRF na cidade de Florianos, fala aí sobre os principais cuidados aí quando for pegar a estrada nesse feriadão de carnaval. Castelo Branco, o principal trabalho da PRF e os principais cuidados para esses condutores de veículos? Olá, então, a PRF iniciará agora na sexta-feira, na madrugada, no dia 9, a Operação Carnaval 2024, que se estenderá até o dia 14, quarta-feira, e o trabalho iniciará na sexta-feira em Teresina com um comando educativo envolvendo vários órgãos de segurança, uma operação que iniciará conjuntamente com outras forças de segurança, inclusive forças também do governo, do executivo, que trabalharão nessa abertura da operação com esse comando educativo, e, então, a operação seguirá nos demais dias com foco na prevenção, comandos educativos e também na fiscalização rotineira do dia 9 até o dia 14. A PRF estará atuando em todas as rodovias federais do Piauí, entretanto, ela focará, de modo a otimizar o trabalho, nas regiões onde os índices de acidentalidade e criminalidade indicam ser maiores nesse período, como, por exemplo, na região aqui de Floriano, onde tem essa cultura das festividades, ser mais frequente nesse período, e também no escorrer e água branca. Castelo Branco, agora um grande trabalho aí da PRF é o combate ao tráfico de drogas. A gente vê esse período carnavalesco aumenta bastante aí o comércio criminoso dessas drogas. Com isso também passa-se nas BRs esse transporte dessa droga. Isso. Então, a gente continua dizendo que a PRF é muito mais do que trânsito, né? Porque além da fiscalização rotineira que a gente faz em relação ao trânsito, ao fluxo e à mobilidade nas rodovias federais, também há o combate aos diversos tipos de crimes. Então, nesse período, será intensificado tanto as fiscalizações rotineiras envolvendo o trânsito, como também esse combate aos mais diversos crimes que podem estar acontecendo no nosso trecho. E umas principais dicas aí para esses condutores de veículos aí que pegam a estrada? Então, como nesse período a gente prevê um maior fluxo, né? Um aumento no fluxo no trânsito nas unidades federais, a gente recomenda que os condutores, antes de pegar a estrada, eles façam um planejamento prévio da viagem, né? Procurem sair ali num horário onde não haverá o pico do trânsito. Além disso, também realizar uma revisão geral do seu veículo, olhando o nível do óleo, as condições desse óleo, da bateria, também as condições do pneu, né? Limpadores de para-brisa, como está o sistema de iluminação do veículo, né? Uma vez que é muito importante a gente ser visto, né? Quando a gente está viajando. E, dessa forma, prezar pela segurança dele e dos demais passageiros que, porventura, ele for levar. Obedecendo às normas de trânsito, utilizando os equipamentos de segurança, cinto de segurança, capacete e, principalmente, também, né? Deixando de ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. Castelo Branco, transporte de crianças e animais nessas viagens? Então, também, né? Atentar a segurança desses seres aí mais indefesos, como crianças e animais, né? Prezar ali pelo uso da cadeirinha, se for o caso, dependendo da idade da criança, ou então, cinto de segurança. E também os animais, né? As regras do transporte correto e seguro deles, também utilizando dispositivos de segurança, com uma amarração nas suas coleiras, por exemplo, se for o cachorrinho, nos suportes ali do cinto de segurança, para também transportá-los com maior segurança.